Serial Killer Angolano confirma que matou três jovens angolanas e disse que matou porque ele pagou e no final das contas as damas queriam enganar ele. Então ele matou porque ele pagou para fazer o que tem que fazer, mas depois lhe complicaram. Ele matou. Como pretendia tirar a vida delas? Sim, sim. O senhor reconhece que sabia como pretendia tirar a vida delas? Sim, sim. De forma a apurar o possível envolvimento de outras pessoas, questionamos. Quem mais está envolvido na morte destas mulheres? Só uma pessoa. Se tivesse mais alguém, eu faria a mesma que onde estou. Só uma pessoa que fez isso, não é outra pessoa que fez, para além de mim mesma. Perguntamos ainda sobre os nomes citados pelas famílias das vítimas. O senhor conhece o senhor David e o senhor Maurício? Não, não conheço. De acordo com os familiares da vítima, o senhor é conhecido do senhor Maurício. Não quero aqui justificar o injustificável, mas minhas manas, tome muito cuidado. Talvez aquele homem que tinha que pagar bebida, comprar pincho, cabrité, depois eu vou lhe fugir. Talvez se elas fossem flexíveis, ele não mataria. Talvez. Mas ninguém vai saber isso aqui porque as moças já morreram. Podemos aprender com os erros. Não se banzelem com homens que você não querem nada. Quer beber? Bebe água. Quer beber cerveja? Compra com teu dinheiro. Mas não pensa que os homens vão continuar a ser boelos. Existem ainda homens que vão te pagar, vão te pagar, depois vai lhe fugir, vai esquecer. Mas este homem aí, assassino, esse aqui, não perdoou. O que ele fez é injustificável. Mas ele está tentando justificar as suas ações. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui é para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo desse canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das noti, para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, está difícil conseguir entender? Como é que a coisa funciona? E estás cansado de ir para ali, 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 queijo? Um processo certo, um processo bem preparado. Não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal. Para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuiúio, então não sei. Minha família, recentemente nós partilhamos aqui o caso da jovem Maria José. Acho que sim. Minha família, recentemente nós partimos aqui o caso da jovem que morreu na Camuchiba porque foi assassinada. Este caso revelou mais dois assassinatos que estavam sem explicação. Tudo aconteceu no bairro da Camuchiba. Afinal de contas, existia um serial killer que atraía moças para bares, rolotes, lugares para beber umas birras e depois levava jovens em uma área, supostamente para terem relações, mas não acontecia do jeito certo e ele matava. Ele fez três vítimas. Talvez podia fazer mais vítimas, mas a casa caiu no seu último ato. O primeiro caso deste jovem foi em agosto, onde ele tirou a vida de uma jovem. Aí as mulheres estavam já preocupadas porque ele tira a vida das mulheres de forma bruta. Ele usa pá, depois da pessoa já sem vida, ele usa o corpo da pessoa. Depois é que abandona aí e vai embora. Em outubro fez duas vítimas mais. A última vítima foi o caso que mais viralizou. E foi também este caso, o último, que acabou com a sua festa. A família da última vítima acabou com a festa do assassino. Foram encontrados os pertences da vítima na casa dele. E aí denunciaram no SIC que o SIC desmontou o cerco e ele foi pego. Só que ele diz que fez isso tudo sozinho. É quase impossível, mas ele diz que é possível sim e ele fez sozinho. Não sei se está querendo guardar as suas tropas, mas ele fez. Quando eles aceitam, as moças gritam, vamos entrar, toma, está feio. Não consigo mostrar a vontade porque estamos mesmo com medo. Nós temos famosos, já chegaram até aqui na rua 17. E é capaz de chegar até aqui no campo, até na vila. Estamos com medo até agora. Estamos com medo. Queremos justiça. Eu fui até no local do crime, posto lá e encontrei a minha filha estendida. Eles bateram a porta a dizer que, olha, a vossa filha foi matada, foi violada lá no beco. Um vizinho veio bater a porta lá. Falando até que a Valita foi morta. Foi morta? É onde então? O que que fez? Não sabemos onde foi. Aí começamos a correr atrás. Chegamos lá, a todo lado aqui do Mandena. Encontramos ela estendida no beco. Essa parte toda do crânio, a face toda foi machucada. E com a gravata, com um pano assim, amarrado pelo pescoço. A minha filha estava muito limpa, lhe enrolaram com lenço no pescoço. Como é que conseguiram exatamente encontrar estes materiais? Nós conseguimos encontrar o telefone e a chinela por via de uma amiga da minha falsida irmã. Nos encontrou em casa e nos disse o seguinte, Mano Fator, eu vim aqui porque o primo do meu namorado foi em casa às três horas. Nos encontrou a dormir. Depois, naquelas horas já, quando ela levantou, segundo ela, quando ela levantou para ir urinar, ela viu o telefone da amiga dela. Este elemento está detido por estar envolvido. O primeiro elemento de 34 anos de idade. Está envolvido nos crimes de agressão sexual. É homicídio qualificado em razão dos meios, por despancamento da asfixia mecânica e roubo de diversos artigos. Portanto, o caso que vislumbrou os outros crimes ocorreu no passado dia 26 de outubro, por volta das três horas da madrugada, no Distrito Urbano da Samba, do bairro Camuchiba. Portanto, na via pública, em que foi vítima, a senhora que em vida se chamou Valita José Francisco, 34 anos de idade. Então, temos o caso da agressão sexual com penetração, concorrido com o homicídio qualificado, asfixia mecânica. Portanto, ocorrido no Distrito Urbano da Maianga, bairro Terra Vermelha, nos dias 11 de abril e 28 de março, ambos de 2024. Por volta das 21 horas em que foram vítimas, cidadãos que em vida se chamaram Eva António Covota e Misejo João Pinto dos Santos. Nesse momento não é só o Maurício e não é só esse. Porque a minha filha é grande, da outra a mamãe é grande, da outra também é grande. Uma pessoa não pode fazer um tipo de exceção. Eles trabalharam muito. Depois desse homem da SIC, ter a dizer que eu já aprendi o David, está na esquadra. São várias pessoas que foram envolvidas nessas três mulheres. Podia ser ouvido para a segunda-feira. Chega-se domingo, o David já estava solto. Acredito eu, investigando mesmo muito bem esse senhor, ele não é sozinho fazendo esse tipo de trabalho. Podemos assim dizer que estamos esperando um serial killer. Portanto, tudo isso é dizer que o trabalho não fica por aqui, o trabalho vai continuar. Vamos continuar a investigar este caso, para tentarmos escolher outros elementos probatórios que nos levem a real conclusão deste processo. Eu me sinto bem, alegre, porque lhe prenderam, porque lhe é delinquente. Se sentimos bem e por mim, eu peço justiça por a moça. Nós gostamos muito do trabalho da SIC, é para que encontraram um dos miliantes que trabalhem mais, encontram todos eles que prendem do jeito que a lei tem que ser. Que a justiça seja feita e para nós também ficarmos à vontade e para as moças que partiram descansarem. O homem foi entrevistado pela TV Zimbo e contou a sua versão dos factos de que está arrependido, que está a sonhar com as vítimas e que ele propagava bebidas, enfim, levava as damas no local e fazia tudo. Quer dizer, bebidas, pincho, petisco, atraía as mulheres à morte. Foi a minha primeira vez que eu cometei esse erro mesmo, nunca cometei esse erro na minha vida. Eu sou um homem trabalhador e na qual faço o meu buscado normalmente. Há um momento eu viajava para fazer o meu trabalho. Até que não, é só eu, é elas mesmas que procuraram a forma dele, porque tinha muitos sítios que era para nós estarmos juntos. Ela não queria, porque ela disse que dinheiro é pouco, não chega para nós ir nesse sítio. O primeiro eu pegava e enforcava ela, pegava e encafricava ela, encafricava ela e depois eu pegava o pano e enforcava. Pegavas o que exatamente? O pano que eu encontrava assim na rua. A primeira foi a gravata. E a segunda? A segunda foi um pano sujo que eu encontrei, no lado de onde nós estávamos, mesmo lá do beco. Eu peguei ela e enforquei com ela. E a terceira? A terceira foi uma t-shirt preta, com cor e branca. Onde é que tirei essa t-shirt? Encontrei em cima de um fio, assim lá, estendido. E tirei a vida por causa, por meio dos meus valores que eu tinha gastado. E eles já, naquele momento, já não queriam com que eu gastasse mais o valor. Porque elas estavam a simular o comportamento, o mau comportamento dela já, depois de receber o dinheiro. Depois de receber o valor, estava a simular o mau comportamento dela. Ninguém contava que ia acontecer isso, ninguém contava se ia aparecer alguns tecidos. Mas em um deslize, confessa. Todas elas, o senhor sabia exatamente como pretendia tirar a vida delas? Sim, sim. O senhor reconhece que sabia como pretendia tirar a vida delas? Sim, sim. De forma a apurar o possível envolvimento de outras pessoas, questionamos. Quem mais está envolvido na morte destas mulheres? Só uma pessoa. Se tivesse mais alguém, eu faria a mesma que onde estou. Só uma pessoa, a mesma quem fiz isso. Não é outra pessoa que fez, para além de mim mesma. Não, não conheço. De acordo com os familiares da vítima, o senhor é conhecido do senhor Maurício. Um dos suspeitos, inicialmente, neste caso também. Estão sempre a aparecer na minha entrevista? Essas mulheres aparecem nos seus sonhos. O que é que elas falam nos sonhos que elas aparecem para si? Falam do valor, porque me mataste por causa do valor, não sei o que, essas coisas todas. Não consigo apanhar sono mesmo. Não consigo apanhar sono. A minha filha cometeu o maior erro da minha vida. Já estraguei a minha vida, deixei a minha família assim. Minha mãe, aquela que está aí a morrer também, me escutou isso. Eu que ajudava a minha mãe, meus irmãos. Sem justificar o injustificável, minha mana, minha cota, minha tia, parem de consumir dinheiro de pessoas que vocês não têm nenhum interesse com elas. Ah, não, mas eu quero só beber e tirar. Ok. Tenha noção que você vai tirar com essa pessoa. Não vá para um local meio isolado com essa pessoa. Melhor não. Porque essas moças não pensavam que esse homem é um assassino? Pagou bebida, petiscos. Depois falaram, vamos ali, vamos ali, vamos ali. E morreram. Muitas mulheres é que não, o estresse. Já bebem boi de birra. De uísque. Nunca me tocaram. E nunca me aconteceu nada. Então, não estou a ver perigo nisso aqui. Não estou a ver perigo. Hoje nem amanhã. E aquele homem que sempre te paga, quando fala, vamos só ficar junto, é. Ah, não, não dá. Ah, não, não quero. Estou de cabeça. Estou com febre. Ah, faz ter que esperar. Ele entende. E amanhã, quando entrar o diabo, você está na cabeça dele, então. Não estou a justificar. Mas segundo a explicação dele, bebida, petisco, era suficiente para atrair as vítimas. As vítimas já não vão voltar. O que nos resta é moralizar aquelas mulheres que sobraram e aquelas que gostam ainda de quê? De chupilingar dinheiro dos outros. Mulheres, busquem a independência. Não sei mais, minhas manas. Busquem mesmo independência. Eu também já bebi boi de graça também. Só que os tempos mudaram. Busquem a vossa independência. Parem de achar que os tempos são os mesmos. Que o Juizão Boelão tem o mesmo assassino mesmo. Matador mesmo. Mas se não fosse preso, faria mais vítimas. E ele premeditou tudo. Já, vou comprar bebida, petisco. Se ela me dá barra, me complicar. Foi isso. Ok, vamos lá. Bebida, bebida, vamos lá. Ah, não sei, ok. Primeira vítima. Ninguém lhe apoiou. Uau. Afinal é assim. Afinal é simples. Segunda vítima. Ninguém lhe apoiou. Terceira. Ele está mais à vontade já. Ele podia fazer mais vítimas se ele não fosse o quê? Interrompido. Faria mais vítimas. Mas... A tua opinião, minha família. Nos comentários desse vídeo. Moralizem as mulheres que sobraram. Que Deus abençoe a Angola. Que Deus abençoe a Mochila Angola.